É mais um do Jimmy Bondi? Vai na dor pro céu, vai! Voa para a Bela Rabiola! Eu já vivo burro que bate e bate Bumbu carente que quica Mas lá na minha cidade As menina tem o bumbu de pipa Bumbu que bate e bate Bumbu carente que quica Mas lá na minha cidade As menina tem o bumbu de... Discai! 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 Bumbu em cima Dirbica! 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 É o bumbu de pipa Discai! Vai no chão! Discai! 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 Eita! Dirbica! Discai! 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 Interbica! Puxa só no meu pessoal! Sim! Sim! Arroba Banda de Ingus Bond Onde é isso? É o Instagram! Vem! Empurra no paredão! Já vi bumbum que bate, bate, bumbum carente que quica Mas lá na minha cidade as mina tem um bumbum de pipa Vi bumbum que bate, bate, bumbum carente que quica Mas lá na minha cidade as mina tem um bumbum de... Eita! Vai! Discai! 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 Vai em cima, vai! Tirbica! 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 Da linha, vai! Discai! Discai! No chão, bumbum! Discai! Descai! Em cima, vai! Desbica! Desbica! Tirbica! Tirbica! Que parada é essa, negão? Momão de pipa... Sky vai embaixo, os bicam lá em cima Gostei